Olha que eu ganhei café de guandu, ganhei banana, eu quero agradecer o senhor, viu? O senhor não sabe, diz que ele tá com um novo processo. Sabemos, o bicho tá pegando, né? E vamos trabalhar. Vamos trabalhar, tá perto. Obrigado pela atenção, viu? Pode botar o olho na boca do ponto. Vamos trabalhando, a gente tá aqui em panelas de Miranda. Opa! Meu Deus, ó, em quarta-feira, de sexta-feira, eu vou avisar, vou visitar meu padrinho Ciso. 45 pedras, vou entrar 45, mas põe pro Juazeiro. Vai pro Ceará. É, pro Ceará, porque... O senhor chegou emocionado, né? Onde eu encontro as minhas graças, os poderes, deu meu padrinho Ciso. Foi quem me deu a minha inteligência e a minha, e minhas moradas. Foi quem ele me deu, entendeu? Meu padrinho Ciso. Eu não deixo, eu comecei com sete anos pra viajar pro Juazeiro. E eu só paro de viajar, era no pau de arara, o presidente cortou a relação, agora eu só paro de viajar quando eu não puder mais, mas quando eu puder, eu vou, menos duas vezes por lá. Boa viagem, viu? 44 pedras eu tenho dentro da minha mala, dentro da 44 pedras eu trago. Eu vou a essa romaria agora, pra morte, Deus me dá saúde, vida e saúde, trazer outra pedra. No mês de janeiro eu parto de novo. Boa romaria pro senhor, viu? Tá da mesma forma. Obrigado pela banana e café de guandu. Deus nos acompanha. Deus abençoe também. Vamos girando em panelas. Gente do céu, olha só, conversei aqui com um comerciante super simpático. Ganhei café de guandu. Ele me deu bananas. Olha lá em bananas, pessoal. Olha quanta banana por aqui, ó. Eita que aqui tá no mói, rapaz. Olha lá. E o Lenildo tá por ali. Olha o abacaxi. Abacaxi tá cheiroso, hein? Olha o abacaxi aqui, pessoal. Tá de quanto aqui, Lenildo? Tá de quanto abacaxi? Dois contos. Dois contos. Eita, o pessoal tá fazendo fila aqui, ó. Olha aqui a lapa de abacaxi, pessoal. É dois contos, hein? O bicho tá cheiroso. Tá cheiroso. Tá cheiroso. Cheiro de abacaxi, né? É, cheiroso. O bicho bom pra chupar ou fazer suco? É, pra suco, pra chupar, bom pra tudo. E nesse calor o suco vai bem, vai? Vai bem, vai bem. Tá quente? Tá quente. O tempo tá quente aqui, ó. E o pessoal tá desmanchando a feira. Obrigado aqui pela sua atenção, viu? Deus abençoe. Vamos girando. Vamos girando. Tem preço baixo, tem economia. Tem o Negão. Fim de feira, Negão. Acabou, foi? Fim de feira, meu patrão. Tô chegando muito atrasado. Rapaz. Final de semana que você não vem, não vem, não vem, não entra no estábulo. O povo fica cobrando, tem mil. É, né? É, desse jeito. É, desse jeito. É, desse jeito. Parar aqui hoje, virando parado, tô sacando a cedo, né, patrão? Tem bolando, pô. Tem bolando, pô. Tem bolando, pô. Tem bolando, pô. É, desse jeito. É, enchei de derramar. É, enchei de derramar no velho. Júnior Maral. O maior patrocínio da história do Negão da Tomate em Júnior Maral. Bora lá na cidade de Garonês. É, agradeço de coração. Aperto. Show, papai. Bota a pegada do velho do vaqueiro apaixonado. É, desse jeito. É, enchei de derramar. Esse Negão vende barato. 1,50 o Tomate aqui, pessoal. Eita, Negão pra vender barato. Vamos vender barato, né, senhora? Bom dia. Bom dia. E é um comerciante animado, né? É, ele é animado. Desenrolado. É. E tem que ser assim, né, senhora? Tem comerciante que é cara de pau, né? É. Você chega na banca dele e não dá nem bom dia, né? Não dá nem bom dia. Aí a pessoa passa e não compra, né? Não compra, né? Só compra assim, jeito animado. Gente animado. É. E o Negão é animado, pinta no lixo, né? É, isso mesmo. Eita, Negão animado. No verão se escamar do que no inverno. É, né, cidadão? Porque no inverno ele mela os pés de barro e não tem como se escar. E assim é o pinto. É o pinto animado, pessoal. Gente do céu. A feira tá chegando ao final. A gente tá aqui em panelas. E vamos girando. Olha só. Aqui banana é no moi, é no moi. Olha cada lapra de moi de banana, rapaz. Aqui tem umas 30 bananas, viu? É banana até umas horas. Tá de quanto um moião, patrão? Patrão tá pegado ali. Do real. Dois contos, cidadão. É, do real. Acho que tá baratinho, né? Tá. É banana até umas horas. É. É o que tem barato na feira, né? Barato, é. Camarada vai pra carne. Dois contos. Tá meio salgado. Mais cara, é. Banana não. Camarada enche o bucho. Enche o bucho. Faz uma vitamina, né? É. Come todo mundo em casa. Todo mundo de bucho cheio, né, cidadão? É. E dois contos, cidadão, moi. Dois contos. É barato, né? Dois contos é pra brigar. Olha aqui, gente. É um mod de dois contos. Tá chegando a clientela. Eita, chega pra dois agora, viu? Olha aqui, ó. Olha o pessoal chegando aqui, ó. É barato demais, gente. É um mod de bananas. Dois contos. Essa feira de panelas, vou te contar, viu? A gente vai girando. Hoje tá quente, gente. Hoje o sol realmente tá pegado aqui. E tem banana por aqui também, né, patrão? Bom dia. Bom dia. A de quantas bananas? Dois reais, rapaz. Dois contos. É. A banana bonita, né? É. Olha só. E quem quiser comprar é só falar com... Nilson. São Nilson. É. Chegando aqui um pessoal bonito aqui. É família ou tá passeando aqui, padrão? É passeando um pouquinho na feira com a família. A feira de panelas é testada. Isso, aproveitando, né? Vocês são daqui mesmo, ó? Somos, somos aqui. Somos a zona rural da cidade. Qual é o sítio? O sítio Recifinho. Ah, o Recifinho é pertinho aqui, né? É pertinho. Olha, tá a família aqui unida na feira. Obrigado aí pela atenção. Acompanha a gente já, não? Já acompanho vocês. Eu tenho visto vocês nas feiras de cruzes, Cachoeirinha. E aqui da minha esposa, Givalda. Tudo bem, Givalda? Tudo bem, prazer em conhecê-lo pessoalmente. Essa é a tona bonita. Essa aqui é a nossa filhinha Gisele. Vem conhecer a feira, meu irmão Vitinho. Certo. E a feira aqui é bonita demais, né? Parabéns pelo trabalho, viu? Parabéns pelo seu trabalho. Já vem acompanhando há algum tempo. Obrigado pela atenção, viu? Deus abençoe a todos. Bora, irmão. Bora girando. Obrigado aí, vendedor. Bom, vamos girando a feira do dia 23. Hoje o Campos ganhou presente. Ganhou até bananas aqui, ó. Olha só. Fala em banana. Olha o moi aqui, pessoal. Olha o moião aqui. E tá de quanto esses moi aqui, pessoal? A dois reais, Pedro. A dois reais. A dois conto? A dois conto, ué. O negócio barato, né? De morto, é. Isso, o caprichou aqui. Acunhou a banana, não foi? Com fé mesmo. Botou cada moi. Verdade. Aqui só não compra o liso e o pirangueiro, né? Aí, é. Mais barato, ué? Isso aí. Tem umas 30 bananas aqui, não tem? Mais ou menos. É por aí, né? Mais ou menos. É por aí, gente. Olha aqui. Aqui tem quatro pencas. Ele tá contando, ó. 10, 10, 10, 8, 9. É, 4, 9. 10, 11, 12, 24. Tem mais de 30. 24. 30. E 6 bananas. Quase 40 bananas. Quase 40 bananas. Por dois conto. Dois conto. O negócio barato, viu? E então, pra fazer o quê? Aqui a família toda come pagando dois conto. Aí. O negócio barato, o vendedor é desanimado. Olha, o vendedor tá aqui pegado. Obrigado aí, viu? Isso aí, é verdade. Desenrolado. Qual o seu nome, vendedor? Qual o seu nome? Cícero, é milho da Silva. O Cícero. Ele contou as bananas aqui. 36 bananas, Brasil. Por dois conto. Só em panelas de Miranda. Com certeza. Você ainda fica rindo, né? Com certeza. Vendo tão barato, fica dando risada. Não é o jeito, né? Tem que rir, né, padrão? É o jeito. Eita, negócio barato. Olha a banana. Bora comprar a banana. 36 bananas por dois conto. É barato, pessoal. Bom, essa é a feira de panelas, né? A gente vai agradecendo a todo mundo. Olha, tá chegando milho aqui agora. O pessoal descarregou um monte de milho. O milho chega até cheiroso, né, padrão? Cheiroso, cheiroso e bom. Novinho aqui. Pra fazer a canjica, né? É do rapaz aqui. Quatro e quatro aqui, jovem? Quatro por dois agora. O precinho tá bom, hein? Quatro por dois aqui, pessoal. Aqui pra fazer canjica, Rafa. Olha, canjica pra bonha, né? Pra bonha, né? É. Milho cozinhado também é beleza. É bom até assado, né, padrão? É, também. Olha aqui. Quatro espiga por dois conto. É em panelas. Milho verde. Eita, negócio bom. É bom milho verde, né, padrão? É, beleza. É testado, né? Beleza na hora. Olha aqui. Quatro por dois. E a gente vai girando. A feira já tá chegando ao terno aqui, pessoal. E aqui a gente tem a banca da Eliane. Olha a banca da Eliane aqui, ó. É tudo produto natural. A feira tá chegando já ao final. Tem até a semente de coentra aqui testada. Pimentão. Tem de tudo. Hoje em panelas, amanhã não bola, né, Eliane? É, se Deus quiser, amanhã não bola. Não pode faltar. Não. Os produtos vão tá tudo lá. É. Tudo fresquinho. E então? De quanto alface? Dois reais o alface. Olha aqui, gente. Dois conto. Que tipo de alface é esse, Eliane? É cacheada. Cacheada? É. Mas é uma lapa de pé, né? Então. Pensa, Deus, pessoal. O coentro já acabou. Já acabou muitas coisas. Tem cimento de coentro, né? Tem, aqui. Olha, cimento de coentro. Olha o moião aqui. Dois reais. Dois conto? É. Olha isso aqui, Brasil. Dois conto, dois conto, dois conto. E é um produto natural, né, Eliane? É, natural. Quem quiser comprar, pode procurar aqui em panelas. É. É, em cruzes e no bola no domingo. É, em segunda vai dar em cruzes, amanhã no bola, né? É, se Deus quiser. Eliane, não para, pessoal. Olha aqui, ó. E esse limão é testado. Tá de quanto? Dois reais o limão. Dois conto? É. Olha, tem dois tipos de limão, é? É, tem o galego e tem o tai-ti. Certo. E esse galego a turma usa para tomar caldo de cana, né? É, caldo de cana. Limpar a galinha também é muito bom. Para limpar a galinha? É, é, é. É, Eliane. Mas como que faz? Aí tira as penas? Não, depois da galinha morta, aí bota o limão em cima para sair aquele mau cheiro que ela tem. Ah, então esse limão galego, ele ajuda a tirar aquele mau cheiro, aquela linhaca da galinha. É, e muita gente também está usando na salada em vez do vinagre. Mais saudável, né? É mais saudável. Olha aí, a receita da Eliane, para quem quiser tirar a nhaca da galinha ou temperar a salada, né? É. É o limão galego. O limão galego. Eita, obrigado pela atenção, pessoal de panelas aqui, ó. Gente, vai apertando o dedo no like aí, vai curtindo, comentando. E tem a cocada gigante, né garoto? É, pois. Dá uma lápia de cocada, rapaz, que parece mais um... Quebra-queixo. É, é uma rapadura, não? É. Tá de quanto aqui as cocadas? 1,25. A bicha é de coco queimada aqui, né? É, pois. E aqui é coco natureba. E quem quiser comprar cocada... Falar com o Carlos. Olha aqui, pessoal, olha a cocada. Hoje está quente. Uma cocada para tomar água. Está chegando mais aqui, ó. Com água gelada. Eita, com a aguinha gelada, hein? E sentando o dedo no like aí, pessoal.